Oi, oi meus amores! Tudo beleza? Adivinha o que eu estou indo fazer agora? Resolvi colocar mais um piercing. Então lá vamos nós para a saga do piercing de novo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha um piercing no Helix, que eu fiz na pistolinha, inclusive o vídeo está aqui. Vou deixar linkadinho em algum lugar para vocês assistirem. Só que muita gente me perguntava, cadê esse piercing? E então, eu tive que tirar ele, porque na verdade eu não tive que tirar. Eu fui inventar de trocar a peça, mas eu não consegui colocar de novo. Então eu tirei ele para colocar outro e eu não consegui colocar de novo. E acabou que o furo fechou e eu deixei fechar, né, enfim. E eu queria muito fazer esse piercing de novo. E agora eu estou indo lá no estúdio para fazer ele. E na verdade eu estava com dúvida se eu fazia um dele, dois dele, se eu fazia um dele e um do tragos. Ou se eu fazia um dele e um do nariz. Mas eu acho que eu vou fazer só um dele mesmo. Não sei, gente. Eu estou pensando. Vocês vão acompanhar tudo aqui nesse vlog, tá bom? Agora eu estou indo passar ali na casa do meu amigo, porque ele vai comigo para eu ter alguém de cobaia para filmar para vocês, né, gente? É claro que eu ia filmar tudo. Então eu chamei ele. Inclusive, eu quase levei uma queda ali agora. Super vergonha. Ainda bem que não tinha ninguém na rua, viu? Porque eu quase caí de cara no chão. Enfim, eu também vou passar em uma loja... Ui, está escuro. Pera. Também vou passar em uma loja ali porque eu quero comprar algumas pecinhas de brinco para colocar nos três furinhos do lóbulo. Que, enfim, estou sem brincos para trocar. Aí eu vou dar uma passada lá para ver se tem alguma coisinha legal que eu goste, sabe? Pronto, gente. Já busquei a senhora que vai lá comigo para gravar para vocês. Pela hora, eu já estou um pouquinho atrasada para chegar lá no estúdio. Então eu acho que não vai dar para passar na loja que eu queria. Está meio escuro aqui a gravação. Enfim. Mas, enfim, eu estou com uns brinquedos aleatórios. Então vocês não liguem, tá bom? Finge que nem existe. Só liga para o piso que eu vou fazer. E aí na volta eu acho que eu passo na loja para trocar os brinquinhos. E aí eu filmo melhor para vocês. E vocês vão ter um antes e depois de como vai ficar. Filma de perto, deixa eu... Olha lá, essa altura está boa. Pode filmar de perto também? Porque aí ela vai ficar um pouquinho mais baixa. Porque ela é a árvola, ela fica um pouco mais para baixo. Se você quiser ela nessa altura aí, tem que colocar um pouco mais para cima para ela ficar com as pontinhas bem ali. Quer que fure aí mesmo? Se no caso, depois eu quisesse colocar outra, não tinha como que não, né? Mais para baixo? Sim. Pode ser mais para cima, mais para baixo. Aí que não se pode é você. Eu acho que seria um pouco mais para cima. Mais para cima? Porque depois eu quero colocar outro embaixo. Então deixa eu marcar os dois lugares no caso, né? Então seria um aqui e a outra aqui, um pouquinho mais para baixo. É isso? Pode. Você tem que passar para o lado de lá. O que é o lado de lá. O que é o lado de lá? Vem. Uma flechada aí, Tia. Hum hum. Tá caraca. Uma flechada. Tocou também. A próxima vez você nem vinha aqui. A gente tem que vir aqui mesmo. Uau, que rápido. Porque você é que está aí filmando. Daniel, graças a Deus. Tchau. 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 E aí eu tô rindo só disso. Segura na mão de velho. Como é que é, Tio? A segunda perfuração. Então... Paragem. A segunda perfuração vai ser no local. Vai ser igual, só que mais em cima. É a segunda perfuração, vai ser mais de boa, né? Porque a parte de molinha. É no mesmo lugar. Dá uma olhada só antes. Eu vou furar mais pra cima dele um pouquinho. Vou garantir um espaçamento de uns... 3 milímetros. Ele vai ficar de pouco? Isso. Na marcação de cima, né? Isso. Só que no caso, eu vou furando a marcação de cima, ele vai ficar um pouco mais pra baixo. Que é a água. E aí? E aí? E aí? Saiba... Veja a natureza e um camol vai ser... Pode ficar de pouco mais pra baixo. Equal vivo com a marxa e um copo... É demais para eles. E aí? Sua orelha está vermelha, Chua. Tem alguém que fala mal de você. E aí, gatinha, o que você está passando na sua cabeça agora nesses altos momentos? Eu estou tentando não pensar em nada. Eu ia pensar e eu choro. É isso aí, Chua. Ficou só, Chua? Show de bola, é isso aí, Chua. E aí, esse é o excelente trabalho. É isso aí, Chua. E aí, qual é a sensação de superar tudo isso? Então, só de superar, porque eu estou tentando não pensar na dor ainda, que doeu. É igual o jogo de dados, é igual o jogo de dados, né? Fechou, ele joga. É. Você fechou, ele deixa furar. Não sai que tudo dói mais, né? Sério? É, engana, né? A orelha dela está perfeita. Olha o homem do furo ali, ó. O homem do furo. Vamos. E aí, galera. Meu Deus do céu. Vamos marcar o arroba dele aqui. Você segue ele, beleza? Com certeza. Então, gente. Dói, mas vale a pena. Ficou bonitinho, né? Graçado. Comença. Depois passa a dor e o brinco fica, então... Vamos com fé. É, mas com fé, só vai. Uma hora passa, tá de boa. Ok? Fez ok? Ok. Então, vamos lá.